Música Fala rapaziada beleza? Fala rapaziada beleza? Vem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom galera, hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de Beauty Metal com uma voz Oi pessoal, tudo bom? Pera, hoje não dá Eu tô bem triste Não quero mais jogar Cortei o seu barato, cortei o seu barato Não, é porque tava na promoção Cê já teve umas piadas melhores hein Luiz Bom galera, vocês continuam pra caramba o Beauty Metal com o Luiz e com o projeto do Resende no último Eu lembro Resende causando É porque eu sou o Pupi Eu sou o Pupi Eu sou o Pupi Olha aqui, olha aqui, vem cá Luiz, onde a gente tava Cadê? Cadê você na verdade? Eu tô aqui embaixo, aqui embaixo Aqui ó Olha como eu faço igualzinho o Pupi, ó Éa, mais ou menos né Luiz? Nossa, eu sou o Pupi Eu sei fazer igual o Pupi? É mais ou menos É Luizinho, mais ou menos Mas então é isso aí galera A gente vai lá desenhar, vocês já sabem como que funciona Vamos ter 12 participantes E vamos ter que fazer um tema E quem que fazer melhor ganha E eu vou fazer melhor porque Eu sou o Pupit, é Luiz Mais ou menos Então eu conto com o like Por isso vocês querem mais vídeos com o Luiz Porque eu só chamo o Luiz porque a mãe dele me paga Sabe pessoal, a mãe do Luiz me paga Pra ser amigo dele Sua mãe me paga pra ser amigo Na verdade quem me paga é sua irmã Filha da marinha Então a gente já volta Bom galera Ai peixe Agora o tema é ovo de dragão Você disse ovo Meu ovo vai ser maior O meu vai ser o maior Querido Eu vou fazer um ovo de dragão Eu acho Você tá sacanagem O que que tem? Você respeita meu ovo Você não vai fazer um ovo de ender dragon Vou né parça Eu acho que eu vou fazer um ovo de ender dragon Você não vai me copiar né Eu acho que você que vai me copiar Mas o meu vai ficar muito melhor Ô parção Você respeita aqui né Aqui Olha aí Vai ficar bonitinho o meu ovo O meu vai parecer o peixe O peixe Atitude negativa do peixe Levar o peixinho 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 Peixão Peixoto Peixão você já foi mais legal Peixe Mano você fala que eu tô quase acabando já Velho Mentira Juro Mentira Ah eu fiz uma má Você fez o que? Eu fiz um a menos o negócio Você já foi melhor hein Wolf Ai não me ferra Judite Judite Você disse Judite Judite o mito Aqui 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 Ok Eu vou espiar o peixe Não pode espiar o peixinho Vou espiar o peixe nu Não espi Não espi Não espi Não espi Nossa o meu ficou um mito hein Luiz Eu queria falar pra você não velho Ficou bom mesmo? Não Eu filmei proporcional esse negócio Ficou Ficou tipo Eu fiz Ficou tipo Eu fiz Eu fiz Negativa Ok Ó o meu tá ficando muito zica velho Que Nossa o meu ficou bonitinho Ah bonitinho foi arrumadinho né Ficou bonitinho Vou pôr o Ender Dragon do Ah não tem como você pegar o Ender Dragon? Não Ih Bem negativo isso daí Você não tentou pegar o Ender Dragon né Bem negativo Você não tentou isso né Eu tentei parça Eu tentei Olha Nossa dois minutos eu não vou conseguir terminar esse negócio não é muito grande Não Meu ovo vai ser muito zica Luiz Você não tá nem ligado velho Mentira Vai ficar uma droga Mano eu vou ganhar Você quer apostar quanto? Você quer apostar quanto que eu vou ganhar? Eu vou ganhar Sai fora Luiz Ô peixe Eu vou ganhar Vamos ver Isso daqui tá uma bosta Vamos ver Tudo é uma espiadinha Porque espiar é legal Ô Ô eu vou Luiz Que isso Você não tá vendo meu peixinho Eu tô vendo só pra cabestinha Por que você fez preto? Seu novo não é preto né Tá eu acho que já acabou meu Eu acho que não tem muito mais coisa a fazer Mano o meu vai ganhar Luiz Só aceita mano Ô meu amigo Você tem que entender que eu sou zica Você tem que entender na escola Onde o seu ovo entrou O meu já era professor Onde o seu entrou O meu era diretor né O meu já era reitor Daí O meu já era o dono né Mano o meu já era dono da cidade Nossa senhora O meu já era dono da sua mãe Brinque Brinque é só da sua irmã Filha da mãe Natalia Mas linda né Luizinho Gama né Mais ou menos É que o Luizinho não se apaixona Luizinho é Luizinho é É peixe É peixe Meu eu acho que tá bom Acho que não tem o que eu fazer mais nisso Meu Eu queria fazer mais coisa Me ajude então peixoto Não Nossa velho Não vai dar tempo Não vai dar tempo de fazer o que eu quero Ficar bonito? Ah não tem não Filha da mãe É que nascer de volta Nossa velho Ah velho Não vai dar tempo de terminar o peixoto meu Eu ia por uma alavanca tá ligado Por Ender Dragon Tipo aquele pistão Só que não dá tempo mais de fazer 30 segundos Nossa Por que eu não pensei nisso antes velho Porque você é uma jamanta Nossa Eu já fui bem melhor Eu já fui bem melhor Tô bem triste Mas eu vou ganhar Eu vou ganhar mesmo assim Galera vocês vão ver Vocês vão ver Eu vou ganhar do peixinho Porque o peixinho tá fazendo um negócio muito feio do outro lado Eu acho que vai ganhar do peixoto né Vamos ver quem vai ganhar então Eu acho que vai ganhar do peixoto Eu vou ganhar Ah não vai dar tempo Ah não eu tenho que terminar Ai não Tá sacanagem Já pega esse meu super pupão Parece uma bola Sei lá de basquete Parece a minha Não essa bola é feia Que isso É uma dungeonzinha Ah um pupizinho Não um super pup Olha isso Muito feio É um Não dei um pupizinho Só pra ele não ficar triste Só pra Eu assim negativo Oh ficou legendaire Pode falar Vai só quero Nossa Só quero ver a galera com o legendaire na mão Vamos lá Vamos lá Olha aqui que eu vou te dar Nossa peixe Que isso meu Ah isso aqui não é positivo O que ele quis fugir com isso meu Eu acho que ele quis esquentar o ovinho Eu gosto de esquentar o ovinho Ah eu não dei nota Oh meu olha que bonito Do peixe Que que é isso peixe O do peixe é um ovo meu O peixe é o ovo do peixe Eu vou dar uma ideia Porque fica bonitinho Vai Vai O peixe Que que é isso Por que todo mundo copiou uma ideia de fazer com obesidade Ah um okzinho vai É um okzinho Só pra continuar a amizade né Luiz Só pra Só porque é meu amigo Só pra Daquele jeito Ih Ah Isso aqui é um pastel Que que é isso Parece Seguido Já toma aquele super pup né Nossa Luiz é muito chato Eu nunca quero participar de um concurso com o Luiz de juiz mano Cê é louco Ó o cara te copiou Cara te quibou Já toma aquele Não toma aquele super pup né Te quibou Luiz Não gostei desse kibe Melhore Kibe O jogo do kibe Hum Ah Super pup Não gostei também não Vou falar pro cheiro Parece Parece a caquinha do ovo Ai Não é a linha mais bonita Óbvio O teu sai de cobritinho É lógico que o meu vai Esse cara tá me copiando É outro kibe Outro kibe Meu Deus peixe Os cara Os cara tá me quibando Eu não gosto de kibe não Que isso Ah Parece um Um pupizinho vai Um pupizinho Um pupizinho vai Só pra não perder o costume vai Só pra E eu vou ganhar Eu vou ganhar Nooooooo Eu sou muito bom Eu sou louco Eu falei Eu sou muito bom Esse joguinho aqui Tem como não Eu vou Eu fiquei em oitavo Já toma né Já fiquei em primeiro né Já toma Que eu fiquei em primeiro né Já tome E 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 cobre o isque Agora vira E tome To tome E tome 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 Vai no passeio E no romano Agora vira E to 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 Tome 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 Mas é isso aí galera Pra vocês tenham gostado Já sabem Deixem aquele like Que é muito importante Pro vídeo E para o canal O canal do peixinho Vai ter na descrição Meu Canal bonito Canal do peixe Do peixe Se inscrevam lá E é nóis galerinha Se quiserem mais Beauty Battle Aqui no canal Deixem aquele like Favorito embaixo Um beijo Tchau peixe Eu não gostei Você ganhou de mim Mas eu sou o peixinho Não Já foi mais legal Meu Mas eu sou o peixinho Tchau peixe Não meu Não diga Tchau Não diga Tchau 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 Tchau